salve salve rapaziada aqui é o japa e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez trazendo um vídeo especial aí para vocês de como obter a evolved shadow spear of nougat ok a primeira vou tá agradecendo o meu colega joão victor que emprestou a conta dele eu ajudei só um pouquinho a formar na verdade eu peguei só um item para formar essa espir tá mas vamos lá ao que importa né para começar primeiro a gente vai ter que obter esse pet aqui tá é envolvido shadow orb tá que ela que disponibiliza a a quest que essa última coisa aqui para pegar a a spear beleza e você tá precisando desse item aqui também a platina um coin of nougat de 2500 ac já vou logo dizendo que para você pegar se você tem intenção só de pegar essa espira aqui recomendo muito que você pegue o pet depois tá só na hora que você for realmente é completar a quest porque aí você pode comprar o pet e depois em seguida você já vender tá então aí você não vai precisar tá gastando tanto tanto a ser assim beleza para começar então a gente vai ter que farmar é esse pet aqui para quem não sabe onde farma em barra join art portal beleza então eu vou tá indo para lá e eu vou tá mostrando como pegar esse pet ok chegando aqui em barra join art portal art portal a gente vai tá falando com esse npc aqui tá e vai tá vindo aqui no shopping dele e lá no shopping dele lembrando que esse pet é member tá então esse é um problema que ele tem então para quem for free não tem como farmar ele enfim você vai precisar de 200 nougat aprovam que você pode conseguir em barra join é e viu ar no ou em barra join underword tá matando alguns monstros de lá eu não vou estar aprofundando tanto nisso mas isso aqui é bem simples de adquirir vocês podem estar pesquisando é bem simples de adquirir dos mobs ok totem of nougat vou share of nougat 20 gem of nougat um vou share of no member e três unidente fed 13 beleza todos esses itens aqui a partir do totem of nougat você pode obtê-los nas quests do nougat nas quests do daqueles pets do nougat como larvai como crag bambusley e o drugem de assistente tá então vamos falar um pouco agora sobre os itens que você precisa para pegar a espira tá a destruição elixir totem of nougat tá vendo esses itens aqui ó todos você consegue nas questes do drugem e etc tá aqueles pets do nougat só esse destruição elixir aqui que você vai estar conseguindo fazer lá em barra join alquemia acho que alquimia tá ligado vai join alquem e você vai precisar ter rank 8 aqui beleza eu não vou entrar muito em detalhes nessa parte também vocês podem estar deixando vou estar deixando na verdade um link na descrição para vocês de como pegar rank aqui rapidamente tá é bem simples e como fazer a poção ok os itens da poção vocês podem adquirir o limbarra join tempo bi são dois isso que você vai precisar ele se chama necrotic e o outro se chama dry dry slime trade slime tá o necrotic é dropado de qualquer mob que seja esqueleto tá e o dry slime é dropado do da slime school aqui do local beleza é um mob também e são esses dois ingredientes que você vai estar utilizando na alquimia pra tá fazendo a esse elixir ok você vai estar precisando de 16 deles 15 erais perdão então se eu não me engano você precisa pegar acho que seis de cada seis desse ingrediente aqui seis dos do necrotic né e seis do dry slime o que mais aqui o identificar de 10 acho que é assim que se pronuncia 30 você também consegue nas quest dos mobs eu vou lá para o nougat agora que eu vou estar comprando a coin e vou dar um turn in na quest para estar recebendo a spear e já vou falar vou estar mostrando os itens que você adquirir nos pets ou nas quests do nougat beleza então bora pra lá bom chegando aqui no nougat eu vou mostrar para vocês como vocês adquirem o unidentify de 29 se não me engano que também pede aqui tá ó pede esse 29 não identificado 29 e essa randall weapon of nougat assim como os outros itens tá todos dropam dessa quest que eu vou mostrar pra vocês ó vocês podem fazer aquela quest que vem aqui no shopping vocês vão aqui na no drugem tá e vocês vão aqui vocês podem clicar aqui e vocês vem nessa quest aqui ó de assistente vocês só precisam de essa blood cloak tá que você pode estar comprando lá em yulgar beleza e esse nougat rune é dropado também do legion fenhir ok só que tem outra maneira também é porque essa maneira que do blood cloak você vai precisar de 100 mil de gold toda vez para estar farmando essa quest aqui né e a mais comum não é mais fácil que é a pelo exterior então vocês vai em barragem exterior não tá matando pegando o elmo dele e não está dando turn em que aqui tem todos os itens que vocês precisam tá ó aqui tem dark crystal chard tá entendendo acho que dark crystal chard você usa o identifíde 13 você vai ter aqui o identifíde 29 que você precisa e também tem os vouchers ok e a randall weapon of nougat que é necessário que é necessário para quest vamos dar uma olhadinha aqui não é vamos dar uma revisadinha e nos itens tá vendo todos eles têm ali naquela quest ou você pode farmá-los nessas quest do nougat aqui ok tem todos esses itens aqui nessas quest por exemplo tá entendendo em eu recomendo que vocês farmem por bonedust tá em barragem battle under b lá tem aqueles esqueletos vocês matem lá você junta 25 bonedust troca por um não é demorado farm vamos comprar aqui então é o pet né que é o platinum coin 2.500 a 6 vou tá comprando aqui e logo em seguida eu vou vendê-lo porque eu só preciso dele para aceitar a quest como vocês podem ver aqui agora com esta limpa eu posso aceitá-la e eu vou dar turn em aqui e logo em seguida vou tá vendendo já essa esse pet que eu peguei tá então tá aqui é mais uma conquista para o joão victor mas parabéns joão victor ele emprestou a conta ainda todo esforço foi dele foi dele perdão e eu vou vender agora o pet tá porque não tem necessidade ele não quer mais o pet então vamos aqui e vamos vender esse pet por 2.250 então você vai estar adquirindo aí sua evolved shadow spear of nugget por apenas 250 acs ok tá equipando ela aqui aqui rapidinho lembrando que ela é uma arma de color custo tá então você pode customizar esse efeito aqui dela beleza se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse farm aqui vocês podem estar deixando na descrição aliás nos comentários perdão é que eu vou estar respondendo vocês tá qualquer coisa eu faço um vídeo um pouco mais detalhado eu não fiz eu não entrei muito aprofundado nesse vídeo aqui porque eu tô um pouco ruim de saúde tá minha visão tá um pouco ruim então não posso ficar muito na frente do computador mas é isso aí se vocês gostaram do vídeo deixe seu like compartilhe com seus amigos gostou do tutorial né se inscreva no canal se você ainda não é inscrito eu tô sempre postando é novidades sobre o qw também e alguns tutoriais beleza muito obrigado por ter esse vídeo até aqui e até uma próxima falou